Tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia aqui do nosso canal, Flávia Amor, e hoje eu vou falar sobre um perfume da Acolina, que é uma grife italiana e que faz perfumes com cheirinho de algodão doce, docinhos, esses perfumes mais menininhas e ao mesmo tempo mulherão. E o de hoje é mais ainda mulherão, que é o Black Sugar. Então se vocês curtem meu canal, gostam dos meus vídeos, curtem perfumaria também, e quer conhecer um pouco mais, um pouco da perfumaria, tudo que eu aprendo eu trago pra vocês aqui também, tá? E hoje a gente vai assim, ao mesmo tempo, tudo que eu sinto nos perfumes, eu quero trazer pra vocês, em vez de comprar a cega sem saber um pouco daquele perfume, ou então você que tem aquele perfume e quer saber um pouco mais sobre ele, é só acompanhar aqui o canal Flávia Amor, que sempre tem novidades, tá bom? Já vai deixando seu joinha e também aproveitem, se inscrevam no nosso canal também, pra você não perder nenhum vídeo em primeira mão, tá? Então, ó, eu vou falar sobre esse perfume hoje, que é o Black Sugar, e assim, pra quem não sabe o Black Sugar, ele é flanker do Pink Sugar, né, o famoso Pink Sugar, aquele perfume com cheiro de algodão doce queimando ao mesmo tempo, que ele também tem cheiro de boneca nova, sabe? É um perfume aí que foi copiado pelos contratipos, né, hoje em dia os contratipos como o Billion Mama Love, da Paris Elysée, sabe? Tem alguns outros aí também, que eu não vou citar todos aqui, tem bastante contratipos aí, bem parecido até com o Pink Sugar, porém não tem celca-sus, que só tem no Pink Sugar, tá? Então, só quem tem o original mesmo sabe do que eu tô falando, né? E então, é a mesma coisa que eles pegaram esse Pink Sugar aqui, né, e colocaram algumas notas resinosas no meio, né? O que que são resinas? São notas que ficam no fundo, geralmente são essas notas que ficam no fundo dos perfumes, tá? São essas notas que deixam a fragrância mais intensa, que segura mais na pele, então geralmente você vai encontrar no fundo dos perfumes madeiras, âmbar, notas como mirra, né? Benjoim, todas essas notas aí, Agarude também, e esse aqui ele é composto aí por essas notas, né, não todas essas que eu citei, mas a maioria delas, ele é um perfume assim, que tem todas as notas que eu gostaria de sentir num perfume, porque são notas bem exóticas, notas masculinas e femininas ao mesmo tempo, então eu considero ele super unissex, mais até do que o próprio Pink Sugar, tá? Mas ambos aqui, né, super unissex os dois, tá? Mas o Pink Sugar é bem mais doce, é bem mais doce, não sei como que eu posso explicar, porque ambos são doces, né? Pra mim, mas pra quem é formiguinha, o Pink Sugar é mais doce, tá? Então esse aqui também é bem parecido com o Pink Sugar, porque é claro, é um flanker, né? Quando o perfume é um flanker, que é uma variação do mesmo perfume, o que que é flanker? É isso, tá? Então eles lançam aí uma outra versão do mesmo perfume, tá? A diferença é que eles mudam algumas notas. E nesse perfume aqui foi assim, pra quem queria um Pink Sugar mais dark, mais intenso, mais sensual, mais baladeiro até, então esse é o Black Sugar, tá? Esse aqui é pra você. E desde quando eu vi o Pink Sugar pra comprar, eu nunca havia disponível esse perfume, sempre não tinha aqui no Brasil, sabe? As lojas não traziam esse perfume aqui, nem esse, nem o Gold também, era só o Pink Sugar, o Simple Pink, o Pink Sugar sensual, o Sparks, né? Menos esse aqui, esse aqui que eu queria muito, nunca eu achava, tá? Até que eu desisti desse perfume e de repente eu vi que na MAC Decants tinha, aí eu falei, nossa, até que enfim, agora eu tenho, né, com a minha vendedora predileta, que vocês sabem, né, que é a Sabina da MAC Decants, então esse aqui eu também adquiri com ela, tá? Pra quem quiser adquirir, ó, esse perfume, eu vou deixar aqui o link do site, o link do WhatsApp dela também, pra quem quer pedir mais perfumes, quer aí um descontinho, tentar um descontinho no site, né? Mas entra lá no site também pra vocês verem o preço, mais ou menos, né, ter uma ideia, então se vocês acharem que compensa, né, compra por lá, tá bom? Porque lá é mais rápido. Agora se vocês não tem muita pressa, peça pelo WhatsApp, né, mas tem que aguardar um pouquinho, tá bom? Porque ela tende por ordem de chegada. Então, ó, esse perfume aqui, ele vem assim, né, com esses detalhes pretos com dourado, eu amo perfumes assim, que tem o frasco negro com detalhes em dourado, ó, Black Sugar, escrito aqui e tal, o rifador dourado também. Não sei se o rifador do Pink Sugar é dourado, agora me deu essa curiosidade. É, do Pink Sugar é rosinha, tá? Então, ó, esse perfume, sempre quando a gente abre um perfume, né, nós viciados em perfume, você quer já levar pro nariz, né, já quer cheirar. Então, ele é um perfume assim, que como se o perfumista, né, pegasse o Pink Sugar, Pink Sugar esse aqui, ó, tá, e colocasse notas mais intensas, mais balsâmicas, né, O que que é balsâmico? É, são notas que são consideradas resinas, né, são da madeira. A mirra também, que é até hoje, né, muito utilizada em incenso, sabe? Então, perfumes que tem mirra, eu amo essa nota, mas é difícil achar. Então, nesse aqui ele tem a mirra. Tem também o Agarwood, que é uma madeira aí bem preciosa, rara de se achar, e bem cara também, né? Então, a maioria dos perfumes árabes tem essa essência, né, essa nota aí, que é o Agarwood. Inclusive, nesse aqui, ó, o Ragba Wood Intense, é o que eu mais sinto, essa nota de Agarwood, né, essa essência aí dessa madeira, que exala um cheiro bem carnal, amadeirado, sabe? Ao mesmo tempo, ele é balsâmico. Balsâmico é isso, tá, um cheiro assim resinoso. Então, esse aqui é o perfume, tá? Ele vai na vibe do Ragba, é tradicional, né, pra quem já conhece. Quem não conhece, tem que experimentar, porque esse perfume aqui também vai, tipo, vai nesse estilo, tá? Bem oriental, árabe, né, na verdade. Bem árabe, tá? E ele, esse aqui, ele já tem um pouco desse aqui, tá? Esse Ragba aqui, pessoal, assim, pra quem não curte muito o Wood, não quer só sentir o Wood, entendeu? Mas queria, né, ter o gostinho de sentir essa nota, né, não queria pagar tão caro também nesse perfume. Vai, ó, super compensa você ter esse Black Sugar aqui, tá? Porque ele tem tudo que tem nesse perfume, mas só que ele tem um pouco do Pink Sugar, ao mesmo tempo, sabe? Ele tem um pouco, logo quando eu borrifo, eu já sinto o couro nesse perfume, o couro negro mesmo, sabe aquele couro, assim, com cheiro de jaqueta preta, sabe? Aquela jaquetona, assim, que você compra, acabou de comprar, assim, couro puro mesmo, que você sente aquele cheiro ali de couro. Então, ele já abre, assim, aquele puro cheiro de couro. Depois, parece que ele vai queimando na pele, sabe? Eu sinto o Alcaçuz, eu sinto brasa nesse perfume, parece que ele tem brasa aqui queimando nele. Então, é por isso que eu considero ele um perfume quente, né, não é aquele perfume pra você usar no calor do Brasil, porque nosso clima é muito quente, é tropical, sabe? Tem estados aí que faz calor o dia inteiro, então esse perfume aqui no calor, ele desanda um pouco, tá? Mas se você não liga pra isso, sabe? Então, se você também usa esses perfumes aí, mora em regiões quentes, mas quer usar, também aconselho a usar no... a noite, tá? Pra quem gosta de sair, né, baladas noturnas, ou então até com um barzinho aí. Deem poucas borrifadas dele, tá? Mas ele não é um perfume muito bombástico, tá bom? Porque ele tem incenso também. O incenso dele deixa ele esfumaçado, tá? Mas não deixa ele muito bomba, não, tá? Ele fica esfumaçado e tudo. Ele tem aquela aura do pink sugar com couro na saída, mas o couro ele vai dando espaço As outras notas, né, como a mirra, como o sândalo, nota meio amadeirada no fundo Ele tem um pouco da baunilha também, que quebra um pouco, né, essas notas de resinas Deixa ele mais adocicado E daí, lá no meio ali, você vai sentir meio que perdida a framboesa, tá? Mas a framboesa tá ali Mas você sente ela meio perdida aí, né, entre essas notas todas E daí o fundo dele, além de ter, né, a mirra, além de ter o incenso, de ter o agarude Ele tem esse fundo, assim, mais docinho, que é do pink sugar, né Que é aquele... eles mantiveram aqui o mesmo DNA, tá? Então, é isso, pessoal Nossa, quando eu borrifei esse perfume logo de primeira, assim, eu já falei Caramba, que perfume é esse, sabe? Eu sempre quis ter perfumes com essas notas aí Que são notas muito raras, né, de se achar na perfumaria tanto nacional Agora a Natura veio aí, né, com os Essencial Wood, né Que trouxe aí esses perfumes árabes pro Brasil, né Um pouco desses perfumes árabes pro Brasil E chega um pouco, né Porque nós temos que ter também outras variações de perfumes, né Por que não? Então, esse perfume aqui, ele vai nesse estilo, assim Bem balsâmico, esfumaçado Ele também vai na vibe desse aqui, do Hypnotique Poison, da Dior, tá? Pra quem curte Hypnotique Poison também Mas não quer pagar tão caro, que esse perfume aqui não é caro, viu, pessoal? Olha lá no site lá, que esse perfume aqui não é caro Tem 100ml E vale muito a pena pra quem curte incenso Curtir esses perfumes mais árabes, né Gosta do Pink Sugar também Mas queria algo, assim, que quebrasse um pouco do doce Queria ter aí na sua coleção um perfume com estilo árabe Igual esse aqui, o Hagba Ud Intense Então esse é o perfume, tá? Vale super a pena pra quem curte essas notas aí E assim, a fixação, a projeção na minha pele foram razoáveis, tá? Foram até, assim, quase iguais a do Pink Sugar, tá? Mas como o Pink Sugar é um pouquinho mais doce Ele fixa mais na pele, porém ele me enjoa Já esse daqui não me enjoa, viu? Eu posso usar ele o dia inteiro Que ele não me enjoa Assim, quando tá um tempinho mais fresquinho Então, nossa, maravilhoso usar esse perfume aqui, ó O Black Sugar, tá? E ele fixou na minha pele o dia inteiro Mas só que não exalou tanto, assim Só se eu borrifasse muito Mas como eu não borrifei muito dele É porque eu sempre experimento, né Quando eu vou trabalhar, ou então Quando eu saio, né E vou, assim, tipo, ficar perto de outras pessoas Então eu não quero incomodar Então eu só uso mesmo o perfume pra me sentir Pra avaliar as notas que eu sinto Quando eu testo o perfume Eu não preciso também borrifar exageradamente o perfume Pra mim sentir ele, entendeu? Só um pouco dele eu já sinto, sabe? Eu já vou vendo a evolução na pele Como que ele fica As notas que mais se sobressaem, né É claro que cada pele O perfume vai se comportar de um jeito diferente, né E na minha pele ele ficou super linear Ele não mudou tanto, assim, não Mas esse couro dele é só na saída Depois vai sumindo e vai ficando cada vez mais adocicado, tá? Mas sem perder essa pegada Black dele aqui, ó Ele é ou de toalé, tá? Mas só que parece ser perfume mesmo Porque ele fixou muito na minha pele, viu? Só não exalou muito Mas ele fixou muito bem Mas assim, se eu vou rifasse muito desse perfume Com certeza ele ia exalar muito também, tá? Porque quando o perfume exala É sinal que você aplicou bastante O perfume ele vai evaporando Então por isso que ele vai exalando pra tudo quanto é lado Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem da resenha Se quiserem me seguir no Instagram Tá tendo sorteio lá, pessoal Então me sigam no Instagram Pra você não perder esse sorteio maravilhoso Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também Se vocês quiserem comprar esse perfume aqui, ó Eu vou deixar todos os links pra vocês dela aqui embaixo E até os próximos vídeos Muitas novidades pra vocês aí dessa semana Bye, bye!